Música Olá, depois da abertura de sol com baixas temperaturas, o estado deve voltar a ter chuva nesta quinta-feira. Além disso, a temperatura deve aumentar nos próximos dias. Segundo a Metsul, uma frente quente traz precipitações e a possibilidade de temporais isolados ao Rio Grande do Sul. No Vale dos Sinos, o dia será de nebulosidade variável com chance de pancadas de chuva. A mínima fica em 13 e a máxima em 18 graus. No Vale do Paranhana, apesar do sol, também pode chover. A mínima fica em 14 e a máxima em 19 graus. No Vale do Caí, a quinta será de nebulosidade variável e também a chance de precipitações. A temperatura oscila entre 13 e 18 graus. Na região das Hortenses, o dia será de sol e nuvens e pode chover. A mínima fica em 14 e a máxima em 18 graus. Para o Litoral Norte, a previsão também é de nebulosidade variável e chance de chuva. A temperatura oscila entre 15 e 17 graus. Em Gravataí região, o sol deve aparecer, mas há possibilidade de pancadas de chuva. A mínima fica em 12 e a máxima não deve passar dos 20 graus. Música Música